Música Música Não anda a alivio Já me titeia Liga rua Não é o mundo Não está mal em um alivio Não está em um alivio Não está em um alivio E aí Mas eu te faço, eu te faço, eu te faço e preto que você se eu for, não se eu, 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 não se eu. Mas não é isso, eu tenho e com a vida de Deus. Obrigado.